E aí, turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Bom, crianças, hoje nós vamos fazer muitas coisas legais. E eu quero mostrar várias coisas. Eu fui numa loja, fiz várias compras e estou ansiosa para mostrar tudo que eu comprei para vocês, tá bom? Estão curiosos para saber o que é? Sim? Então, espera aí que eu vou mostrar aqui, ó, para vocês uma coisa bem legal. A nossa apostila, na página 182, é o número 1, o número 8 e o número 2. Tem a música aqui do Foi na Loja do Mestre André. É loja do Mestre André. E aqui tem tudo que ele comprou, né? Pianinho, flauta, tamborzinho e várias outras coisas. Mas eu fui numa loja, eu não comprei nada de instrumento. Comprei um monte de roupa. Vocês querem ver? Então, vamos lá. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? É uma jaqueta. E essa jaqueta tem um tecido jeans. Olha, será que vocês têm aí na casa de vocês alguma jaqueta assim, desse mesmo tecido? Hum, não sei, hein? No final vocês vão me contar. Ah, eu também comprei, ó. Tcharam! O que é isso? Meia. E vocês estão vendo essa estampa? Que legal! E essa meia, ela tem um tecido de algodão. Também comprei, ó. Hum, tá frio! Comprei luvas. Luvas novas aqui, pra eu usar nesse frio, pra me esquentar. E essa luva, olha a estampa dela, que bonita. E ela também é feita de algodão. E sabe o que mais eu comprei? Crianças, eu comprei uma camiseta. Olha que camiseta chique que eu comprei pra eu usar. Vai ficar legal, não tá? Eu já ia perguntar se ficou, mas quando eu não vesti, vocês não vão conseguir ver. Mas vai ficar legal, combinou comigo? O que vocês acham? Sim ou não? E observem só a estampa dessa camiseta. Que bonita! Hum! Eu tenho outra camiseta aqui, que ela é de outra estampa. E também de outro tecido, que é uma seda. Vocês não vão conseguir sentir, mas me falem. Vocês gostaram dessa camiseta? O tecido dela é bem fininho. Olha só. E a estampa dela é bem colorida, bem bonita. Olha, é rosinha igual o fundo aqui do nosso painel. Legal, né? Tem também outra blusa aqui. Essa blusa aqui é de lacra. Ela estica bastante. E qual é a cor dessa camiseta aqui? Verde. E o que que é isso aqui, ó? É um coração. Será que alguém aí consegue fazer um coração com as mãos? Igual tem na minha camiseta nova? Deixa eu ver. Hum! Que corações bonitos! E o que que eu quero aqui, né? Mostrei todas as minhas compras. Super chique. Tô muito chique. Com várias blusas de várias estampas diferentes. De tecidos diferentes. Aqui. Minha última blusa. Minha jaqueta. Jeans. Chiquérrima. E minha luva aqui. E o que que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão encontrar lá no guarda-roupa de vocês. Vocês podem brincar. Igual eu brinquei aqui. De que eu fui na loja do Mestre André e comprei algumas roupas. E encontrar no guarda-roupa de vocês roupas com estampas diferentes. De tecidos diferentes. E tem um desafio, hein? Que é vocês sentirem a textura de cada roupa. E depois vocês podem me contar. Podem gravar um vídeo mostrando o que vocês compraram. E qual textura vocês acham que tem aquelas peças. Beleza? Posso aguardar o vídeo das compras das crianças do Jardim 1? E tem outra coisa que eu quero ver. O que será que os meninos vão comprar nessa loja, hein meninos? Essa loja é imaginária. A gente vai brincar na nossa casa como se estivéssemos indo à loja. Tá bom? Tô ansiosa esperando os vídeos. E ansiosa para ver como que vai ficar aí a loja de cada um de vocês. E agora nós vamos pegar aqui a nossa postila na página 183. É o número 1, o número 8 e o número 3. E aqui fala, né? Que existem várias roupas de estampas diferentes. Com tecidos diferentes. Eu mostrei aqui alguns para vocês. E depois vai pedir o quê? Para que cole nesse espaço um pedaço de tecido. Então, se der para colar, pode colar um pedacinho aí. De alguma coisa que vocês consigam cortar. Mas não, não dá para cortar nada. Minhas roupas aqui não, não, não. Não vou cortar. Então, não tem problema. Vocês podem desenhar do jeitinho que vocês quiserem o tecido. E pedir para a mamãe colocar o nome do tecido do ladinho. Beleza? Então, para a Jô. E aí tem uma outra perguntinha aqui. Agora responda. Qual é a cor desse tecido? Escreva com a ajuda do professor. Como a Pro não está aí, né? Quem que vai ajudar vocês a escreverem? A família de vocês. Isso mesmo. E vocês vão escrever nesse espaço aqui. Família, se vocês quiserem pontilhar o nome da cor do tecido, podem pontilhar e as crianças passam o lápis por cima. Tá bom? Agora nós vamos virar aqui a nossa apostila. E vamos lá na página 185. Número 1, número 8 e o número 5. E aqui existe uma sequência de cores. Inicia aqui com o colorido, depois um amarelo com bolinhas, um azulzinho, preto e branco. Aí voltou para o primeiro, que é o colorido, amarelo, azulzinho. E qual que é aqui? Como que está essa sequência? Qual que vem depois desse aqui? Vocês vão observar, com a ajuda de um adulto, destacar aqui, desse espaço, o que vem aqui agora. Tá bom? E depois tem outra perguntinha. Uma dessas estampas foi inspirada em um animal. Você sabe que animal é esse? Faça uma marca na imagem que representa a sua resposta. Então, qual dessas estampas aqui lembra a cor de um animal? Observem aí. É o leão? É a girafa? Ou é a zebra? Você vai fazer uma marquinha em um desses animais. O que vocês acham que é. Tá bom? Depois, nós vamos virar novamente a nossa página e vamos lá para a página cento e oitenta e sete. E tem aqui uma zebra. E essa zebra está faltando alguma coisa. O que está faltando aqui, hein? Hum, está faltando as listras. Isso mesmo. E quem que vai fazer essas listras? Ué, a turminha do Jardim 1. Isso mesmo. E vocês podem usar canetinha ou lápis de cor. Tá bom? E para encerrar as atividades, olha só o que tem aqui, ó. Na página cento e oitenta e oito. Quais são os números que nós podemos ver? Um, oito, oito. Isso aí. E tem aqui, ó. Cubra os pontilhados para continuar os desenhos dos enfeites. Então, ó. Além das estampas, as roupas podem ser enfeitadas com fitas, rendas, bordados, brilhos e até pedras preciosas. Então, esses pontilhados aqui estão representando esses enfeites das roupas. Tá bom? E por fim, ó. Tem mais uma coisinha aqui. Como seria uma roupa com algum desses enfeites? Em uma folha à parte, faça um desenho para representar a sua resposta. Tá bom? E você pode fazer do jeitinho que você preferir. Eu estarei aqui esperando fotos, vídeos dessas atividades. Esperam que vocês tenham gostado e façam. Beleza, turminha? Então, tá certo. Agora, chegou a hora de dar tchau com a nossa música, não é mesmo? Então, vamos cantar? Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau Manda um beijo 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 tchau galerinha até a próxima aula tchau tchau